E aí gente! Hoje nós vamos jogar jogos divertidos todos juntos. Quer dizer que não é tão divertido, mas... É porque nós já estamos jogando, mas... Eu já vou mostrar pra vocês jogos divertidos todos juntos. Então vamos lá! Vou tentar um jogo aqui... Vamos lá! O primeiro... É... Carcó X2 Carcó X2 é muito bom Carcó X2 É o melhor jogo de todos! Vamos lá! Vamos lá! Não entrem no jogo! Eu não sei nem o que isso... Ajuda a divulgação! Mas agora vamos lá! Olha o Nicolás agora! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Está chegando! Vai! 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 Não tem a mala pra não! Vamos lá! Vai! Bora! Vai demorar um pouquinho! Já já vai! Chegamos! Vou pegar o seu motorzinho! O motorzinho! Olha! O motorzinho! O motorzinho! É um motorzinho! O motorzinho! O motorzinho! O motorzinho! O motorzinho! Bem-vindo ao carro com vocês dois! Como posso ajudá-lo? Esquece! Agora eu vou morrer na loja de carros Eu tenho esse carro e outro mais Esse carro é o meu preferido Em primeira pessoa é incrível Calma Como é que você fica bocareca? Quando eu Não, eu acho que atualizou Então Que bonito, parece que você está dentro do carro Volta, vamos lá Então eu vou colocar errado, esse é o que é certo Vamos tentar Quebrou E morreu Mas é só a minha Vai ter que vir aqui Eu fiz o que é Que tem que vir aqui, mas não Você pode consertar seu carro Se ele estiver quebrado Se você bater Vou bater Calma Calma Vou fazer um negocinho Calma A distância Vou escolher a distância Vou escolher Esse Esse daqui é carcou As vezes sumiu o carro Mas eu fico que não é Mas Eu estou indo muito rápido Vai bater Vai bater Vai bater Vai bater Vai bater Vai Vai bater Vai Bate Olha, já tem um veículo desbloqueado Quanto dinheiro Agora Só ver aqui Loja de veículos Agora pegar o meu novo Vou personalizar ele Vou colocar esse Esse aqui no preto Branco E o branco chegou com ele Mas eu já tenho o branco Um azulzinho Esse não é Esse azul não Peraí um pouco Assim Um pouco Claro que não Esse aqui Esse não gosto E esse aqui Deu muitas coisas A esses Mas é assim Gostei um pouquinho Olha Não é? Olha ali dentro Paca Uh Ok É rápido Esse bichinho Esse bicho é rápido Mas agora Vamos para o próximo jogo Só bater aqui Pionco Bate 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 Ae Só primeiro Dinheirinho Na base Para o terceiro jogo Esse jogo Esse jogo Circus Baby Pizza World Roleplay O próximo Que vocês querem ver É É isso daqui Nip City Nip City é bom Cadê? Cadê? Aqui Achei Aqui Vamos entrar Aqui No GPU Clicado Nossa Tá Então agora Vamos esperar a entrar no jogo Quentinho Muda Já muda Vai Aí mudou Tá verde Tá verde E ainda vou fazer a parte 2 A parte 3 A parte 4 A parte 5 Vem Falando em parte 5 Já tá 5 minutos Muitos ouvidos Eu tenho que ser rápido Sim Tá muito longo O outro vai ser Não vai ser no City Vai ser Na parte 2 Daí a gente vai Daí O próximo Não vou falar Vou fazer Um Eu vou fazer Um Demora para entrar Se você for jogar no celular Eu converso Não entre nesse jogo Seu celular vai travar pra caramba Eu nem entro no meu celular Meu celular é um MotoGi 5 plus E ele não entra nesse jogo Dois mil anos depois É top demais Alô Célia Bom dia Célia Bom dia Tudo bem Meu amor Tudo bem Célia quer liga A música que você quer ouvir hoje Dois mil anos depois Eu quero ouvir A Céia A Céia A Céia A Céia A Céia A Céia Finalmente Finalmente Entrou Agora Tá certo Eu não sei Eu não vou Eu sei Do final de contas Erro Nightmare Bonnie Jack Jack O Bonnie Nightmare Jack O Tica Erro E Esse aqui Ah Eu sou sobrevivente Ouviu Ouviu Não é O bicho Tô com medo Ele aqui Ele travou Tá bugado Eu e meu amigo O Matheus Fizemos essa música Tá bugado Tá bugado Tá bugado Tá bugado Tá bugado Tá bugado Agora É Mas Esse aqui Tá bugado Aqui Mas ele que vira um puppet Mas Esse jogo aqui Vocês veem Porque eu tô apressado Vamos pra outro jogo Estou apressado porque meu celular tem quantos porcento? Deixa eu ver. Deixa eu ver lá. Vai no outro. Vamos, vamos sair. Esse daqui eu adoro. Ah, esse vídeo. Olha. Que coisa linda. O Edmundo, irmã, né? Há exatamente 18 anos atrás, nasceu esse menino, trabalhador, humilde, amigo e um exemplo de filho. Orgulho da família Matos. Sua vovó, a Raimunda, foi quem o criou e tem muito orgulho. Parabéns. Parabéns, né? Queremos dizer que eu amo um zumbido. Que coisa linda. Parabéns para o seu filho em Léo Vizlandia. Está conectadinha com a gente, parabenizando aí o seu primogênito. Que coisa linda. Feliz aniversário aí, viu? Tudinho de bom. Com certeza. Que Deus continue o abençoando. Ai, gente. Do jeito que você gosta. Criança, do jeito que você gosta. Com certeza. Aqui está bom demais. Mês de unir o recado. É na Eld. Tchau. Aqui o vídeo está muito grande. Tchau. Uso. northam est słui recti. Tchau. ают!